Bicho, o Ronaldo Fenômeno, você sabe muito bem que é um gênio. Eu considero ele um dos maiores da história, pra mim foi o melhor que eu vi. E bicho, vamos hoje ver os melhores dribles que ele deu em sua carreira. E cara, tem tantos dribles que eu deixei de fora, como por exemplo, esta caneta linda aí. Enfim, sem mais, vamos logo começar o nosso ranking de dribles mais absurdos. Confesso pra você que você não vai se arrepender não, porque é um mais absurdo que o outro. Na posição de número 7, bicho, temos um elástico simplesmente fenomenal. O elástico que ele faz é tão absurdo, não é tão absurdo que deixa o cara meio que catando o cavaco. Dá uma olhada. Já na posição de número 6, temos uma filinha que ele fez, mas que fila absurda. Quando eu vi esse lance pela primeira vez, eu falei, meu, não pode alguém fazer um negócio desse em pleno jogo profissional. Parece que os caras vão simplesmente saindo da frente dele, conseguindo muito entender essa genialidade absurda desse cara. Na posição de número 5, o negócio já tá ficando mais complicado, ainda mais. Essa daí você vai lembrar, em um jogo contra o Vasco, simplesmente num drible de corpo, bicho. Ele conseguiu derrubar o seu marcador. Dá uma olhada. 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 Na posição de número 4, eu lembro muito bem deste lance foi em cima do Michel Salgado em um jogo entre amigos de Ronaldo e amigos de Zidane. E simplesmente, bicho, o Ronaldo Fenômeno dá um drible. Mais um drible que deixa o Michel Salgado sem saber para onde ir. Ele tenta fazer uma marcação, mas fica sem direção, bicho. Não sabe nem onde está a bola, acho que ele está procurando até hoje que direção que o Ronaldo fez. Na posição de número 3, bicho, o negócio está ficando absurdo, velho. Esse lance, cara, eu não me canso de vir em um simples drible, mas um drible de corpo. Ele consegue tirar dois da jogada de uma forma simplesmente extraordinária. Pena que não foi gol porque bateu na trave. Já na posição de número 2, é um famoso drible quando ele estava jogando no PSV. E, bicho, ele deu duas canetas, mas duas canetas tão desmoralizantes que os caras parecem que caem feito um pamonha no chão. Não entendo muito bem como que esses caras iam tão secos assim para cima do Ronaldo Fenômeno. E ele, claro, aproveitava. Veja aí que lance sensacional. Agora, se você achou que esses lances do Ronaldo Fenômeno já foram extraordinários, essa primeira posição é uma coisa de louco, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa de extraterrestre. O lance acontece tão rápido, mas tão rápido que olhando assim a olho nu, você não consegue muito entender o que aconteceu na jogada. Porém, bicho, particularmente é um dos dribles mais extraordinários que eu já vi na minha vida, bicho. Como um ser humano consegue fazer um negócio desse? Enfim, dá uma olhada. Enfim, dá uma olhada. Enfim.